Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera partiu buscar as rodas novas do Civic Tuning Meu, eu tô muito ansioso pra ver essas rodas prontas, o cara acabou de me mandar mensagem falando que tá pintada, que tá prontinha as rodas E eu quero muito ver no carro, no último vídeo eu mostrei pra vocês, mostrei as rodas em detalhes, mostrei como que elas são e tudo mais E eu quero muito montá-las no carro, cara, mas eu queria trocar a cor delas primeiro Vocês tem ideia do que a gente pintou a cor dessas rodas? Velho, mudou completamente a pegada das rodas Ficou muito, muito, muito mais bonito com a tonalidade nova Sério, eu vi um videozinho e eu tô... eu tô, sério, eu tô encucado demais, eu quero muito ver elas montadinhas no carro Tô com os pneus aqui atrás já, ó, já chegaram os pneus, eu vou montar um 2... deixa eu ver a medida dele que eu não lembro mais 2, 2, 5, 40, 18, porque vai ficar uma medida que vai cair bem nas rodas e não vai ficar nada que, sei lá, zoe o carro nem nada assim, entendeu? Tem que ser um troço que combine bem, então acho que essa medida de pneu é a medida certa pra esse carro, pra essa roda É... eu sempre falo pra vocês, né, tipo, ele é 2, 2, 5, 40, então ele é... ele tem 225 milímetros de largura e 40% de 225 de altura Então vai ser uma medida da hora Se inscreva no canal, tudo ali tem vídeo novo, são treinos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais Então se inscrevam aí, deixa o like pra dar aquela força pro Petrohead São os últimos dias pra você participar do sorteio desse Civic aqui Isso é um Civic Touring 2021, todo montado, tem todo o body kit do Type R O carro foi todo montado, tanto interior quanto exteriormente Velho, faltam alguns detalhes ainda pro carro Tá simples... ficou simplesmente sensacional Olha isso, vamos trocar as rodas e o volante ainda pra dar o toque final no carro Mas olha que coisa mais linda Troquei os faróis do carro Foi feito todo o body kit, capô, para-choque, saia lateral, para-choque traseiro Tem mais de 100 mil reais de investimento aqui nesse carro As lanternas, os faróis, tudo, tudo, tudo nesse carro foi modificado Falta fazer o escape aqui atrás também Você pode participar do sorteio, o link tá aqui na descrição O resultado já sai agora em fevereiro E são as últimas vagas pra participar do sorteio desse carro Boa sorte pra todo mundo É o carro ou 160 mil reais Você pode ganhar esse carro aqui Ou um Pix de 160 mil reais Você que vai poder escolher aí qual que você prefere Olha, é o carro mais lindo que eu já montei até hoje Sem dúvida nenhuma Só esse parzinho de banco aqui, ó Foi 25 mil reais Mas valeu cada centavo porque ficou sensacional O carro ficou perfeito Esse projeto eu venho montando ali faz um bom tempo já, cara Nossa, faz muito tempo E eu queria essas rodas Acho que vai ser a cereja do bolo pro projeto Na verdade, tudo que a gente colocar agora vai mudar bastante Vou colocar as rodas, vou fazer o escape Vou colocar o aerofólio Todos esses detalhezinhos vão mudar bastante o visual do carro E vocês vão acompanhar tudo isso daí passo a passo Vai ser da hora, cara Tô bem ansioso pra isso Eu sou um cara que eu vivo no 12, tá ligado? Eu vivo querendo fazer as coisas rápido Vivo querendo montar as coisas o mais rápido possível Só que não dá Nem sempre é possível Montar as coisas rápido No caso desse carro O que me enrolou foram as peças, velho Demorou muito pra chegar as peças Teve alguns BOzinhos no meio do caminho aí e tal Então acabei atrasando tudo, cara Foi embaçado Mas agora, felizmente, vai dar tudo certo Vocês estão ligados que o sorteio desse carro Já é semana que vem já Agora dia 26 Então menos de 10 dias pro sorteio desse carro Na verdade, vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente amanhã 9 dias pro sorteio Então quem quiser participar, o link tá aí na descrição Participem que vai ser de um de vocês Vai dar tempo de montar o carro inteiro Antes de entregar Vai ser legal Estamos chegando aqui na Esmero já Da hora o espaço deles, hein, mano Ó, dá pra dar uns borrachão monstro aqui Cara, tô muito ansioso pra ver essas rodas, velho Vai ser a primeira vez, vamos lá Vamos ver como é que elas estão O carrinho já tá aqui já Vou montar e as rodas estão aqui, ó Estão prontos pra isso? Olha que coisa mais linda, agulizada Você é louco Ai meu Deus do céu, velho Olha isso, cara Olha, olha isso aqui, velho Tanto que eu estava ansioso por isso Não tá escrito Olha isso aqui Olha o tanto que vai combinar com esse carro Vai acender o carro Vai acender o carro Porque aquela rodinha ali, ela é 17, ela é original Não tem nada de mais Olha isso aqui Eles tiveram o cuidado De pintar até a calotinha Olha como a calotinha do carro Da roda ficou perfeita Olha isso, que coisa mais linda Ó pro Tiago O trampo dos caras foi top demais Muito bem feitinho Muito bem pintada a roda Animal Animal Quero ver ela do lado do carro Colocar a calotinha aqui no lugar Ah, vai ter que tirar pra balançar Não vou colocar agora não Não consigo tirar ela daqui não Me ajuda a colocar ela do lado do carro Ele não consegue pegar com a mão só Vamos lá Por favor Essa calotinha aqui é todo charme É, a calotinha é o charme Se liga nisso, cara É louco É, vai ser difícil de colocar a calotinha Tem tinta na roda Tem tinta na calotinha Falando no pneu ali Olha isso, irmão Olha que coisa mais maravilhosa Você tá maluco Que da hora Que da hora Você é louco Tô ansioso pra montar Vai ficar muito louco Se precisar de espacedor Você tem? Pode tirar Tem sim, tem sim Tem? Da hora Vai sair daqui Zero Vocês que trabalham com toda essa parte Então se precisar fazer alguma coisa de suspensão Vocês fazem também? Vocês fazem tudo? Suspensão, freio, mola esportiva Alinhamento, balanceamento Personalização Entendi Da hora Olha, esses caras são fera Ferra louco Ai, que animal, velho Que animal Tô louco pra ver Montado essa rodinha Eu quero ver como é que vai ficar O encaixe dos pneus Os pneus já tiraram de dentro do carro ali? Cadê os pneus? Ah, tá ali, ó E aí eu quero ver como que vai encaixar Na roda esse pneu aqui Quero ver se eu acertei a altura dele Eu acho que é a altura correta Acho que vai ficar bem legal Mas só quando montar na roda Pra gente ter certeza E o meio de montar a roda branca, né? É Montar o pneu é uma arte Deixar ele montar quietinho ali Não vou deixar ele montar sob pressão, né? Porque dá agonia Não vou deixar ele montar bonitinho ali Logo mais a gente vai pegar e vai colocar Vou mostrar pra vocês como que ficou O pneu na roda Tô curioso, velho Pra saber se o fitment vai ficar perfeito ou não Cara, olha que coisa mais linda Que ficaram essas rodas montadas, velho Olha isso aqui Olha como acendeu a roda Isso é louco Ficou muito, muito, muito bonito Vou até colocar do lado aqui Pra vocês tenham um comparativo Obrigado pela ajuda Olha lá Caraca, velho Vai ficar bonito, hein? Vai Vai mudar o carro Nossa, vai mudar o carro Eu gostei que eu acertei bem a altura do pneu A altura do pneu ficou boa Também Eu tinha medo da altura do pneu não ficar legal Mas ficou certinho Ficou Tem três dedos Ficou uma altura boa de andar É, não vai ficar ruim pra andar Vai dar pra acelerar É Tem que dar pra acelerar É, é isso aí Chora boy não dá não É isso aí, tamo jogo É isso aí Legal demais Olha isso Coisa linda Meu Deus, vai Vai mudar o carro, tá? Ah, vai Com certeza, galera Se eu colocasse um aro 19 nesse carro aqui Ficaria mais bonito, tá? Com certeza ficaria mais bonito Só que não fica funcional Tipo É um carro que eu montei pra viajar Pra ir pra todo lugar Se eu quiser ir pra minha cidade Mil km daqui eu vou, entendeu? E tem buraco daqui até lá É só colocar 42 libras dos pneus Que você não vai ter problema Então essa que foi a ideia Na hora que eu montei o carro É Ser um negócio prático Ser algo funcional Eu não queria um negócio que fosse só Só um show car da vida, entendeu? Isso aqui Agora Agora sim A gente tem uma Uma roda de respeito no carro Que Que ele merece Do jeito que ele merece Me pega e ainda limpa a borda da roda Pra ficar tudo certinho Passa os Negócio pra tirar o O excesso de De silicone que fica Caraca, mano Muito louco, hein? Que roda louca Outra Deu outra cara no carro Vai mudar Vai transformar completamente o carro É Cada detalhezinho que a gente vai colocando no silvio Que vai ficando mais louco Fala aí, né? Legal Olha esse carro Olha isso aqui Fala se merecia Uma roda De respeito Igual a isso aqui Merecia demais Você é louco Apaixonado Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Toda noite tem vídeo novo São três dias por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Clica na bolinha aqui pra se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim Clica em cima E se precisar fazer qualquer serviço Aqui na Esmero Quer entrar em contato com eles Os dados deles estão aqui na descrição Valeu, Petrohead A gente se vê No próximo vídeo